Nas últimas décadas, a internet e as redes sociais diminuíram a necessidade do envio de correspondências pelos correios. Mas esse ainda é o meio mais usado para alguns tipos de entrega, como de documentos de cobrança, por exemplo. Mais recentemente, os correios passaram a ser usados também para o recebimento de encomendas, como produtos comprados pela internet. E o carteiro, profissional que viu a carreira ameaçada, volta a figurar com a devida importância. Varginha hoje conta com 45 carteiros. Rogério é um deles. Já são 16 anos como profissional. O trabalho de todos eles começa bem de manhãzinha, com a separação das correspondências por bairros da cidade. Depois de tudo separado, Rogério não se esquece de passar o protetor e colocar o boné e assim sair para as ruas. Eu estava desempregado na época, foi no ano de 98, 99. Aí eu estava estudando, me preparando aí para tudo quanto é concurso que viesse. E eu sempre vi o carteiro passar na rua de casa, que eu moro nos Pinheiros. E me despertou o interesse, que é a área de distribuição, que eu sempre trabalhei também. Aí eu fiz a prova em Pouso Alegre, passei e foi em meados do ano 2000 que eu fui convocado. Aí estou até hoje. O Brasil conta com 56 mil carteiros. Apenas 10% deste número são mulheres. Daniela começou nos Correios quando tinha 20 anos. Sempre quando o carteiro passava na minha rua, a população gostava muito dele, reconhecia o trabalho dele. E aí me deu vontade de conhecer melhor a profissão e foi quando eu fiz o concurso para os Correios. As entregas das correspondências no Brasil começou apenas em 1835. Jorge considera o serviço e a profissão essenciais. São pessoas que andam, não faço nem ideia quantos quilômetros andam por dia, né? Com chuva, com sol. Então eu acho que devia ser mais valorizada. Por causa do crescimento da cidade, o serviço não acompanhou a demanda. Por isso, alguns bairros acabam não recebendo as cartas. Seria necessário contratar mais 10 carteiros para que toda a cidade fosse atendida. Infelizmente, eu acho que é cerca de 13 a 15 bairros aqui em Varginha que não tem entrega. Eu imagino que na região também deve ter outras cidades que certos bairros novos também não tem entrega. Deve causar um transtorno grande para esse pessoal aí. Juntos os cartês do Brasil, igual Rogério, aqui de Varginha, percorrem cerca de 397 mil quilômetros. Isso equivale a quase 10 voltas completas ao redor da terra. Mesmo com todo esforço, Daniela e Rogério falam da valorização feita por boa parte da comunidade. Eu compartilhei a alegria de pessoas que passaram em concurso, eu entreguei o papel lá convocando, crianças que recebeu algum presente. Eu recebi um presente de Natal de uma família que não tinha condições financeiras de me dar um presente. É gratificante que você acompanha a satisfação de muitas pessoas no dia a dia. A gente sai daqui sabendo que a gente tem o apoio da população lá fora e que as pessoas nos recebem sempre bem em casa. Parabéns antecipados a todos os carteiros e também aos Correios, empresa pública que infelizmente sofreu grandes perdas nos últimos anos devido à má administração. Em fevereiro deste ano, os Correios prometem se reinventar mais uma vez com o início da prestação de serviços como operadora de telefonia móvel em todo o país. Vamos lá. Obrigado.